Rapaziada, olha só o que aconteceu aqui nesse vídeo, esse rapaz aí encontrou uma vespa nesse rio, um arco que tem aí E ela aparentemente estava morta, e olha só o que ele vai fazer, cara Ele pegou a abelha aí, ó E vai pôr sal em cima do inseto, cara Não sei se esse vídeo é 5% real ou se é verdadeiro Mas se ele conseguir ressuscitar esse inseto, cara Caraca, não é que ele está conseguindo Olha o bicho já mexendo ali, cara Olha, está se movendo aí, eu vou colocar esse copinho aqui em cima Para não correr o risco dele sair aí e eu não ver Vamos ver como é que já está, meu parceiro Vamos ver se tem diferença Cadê? Cadê? Rapaz, o bicho está... Está quase, quase, hein? O bicho está ficando vivo, cara O bicho está saindo voando aí Agora é a parte final do vídeo, né? Ele vai mostrar aí como é que ficou Caraca, mano Essa eu não sabia Você já está É a parte da Um dia kel声 Eu 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 Eu